Eu vou mostrar agora a Andressa. Tempos atrás ela acabou perdendo o namorado e para muitas pessoas seria o suficiente para se afundar, para simplesmente desistir de tudo. Mas a Andressa é diferente. Ela agora reforma a própria casa, ela dá treinamento no terreno onde ela vive, aqui de São Paulo, ela é professora de dança e faz outras atividades, um verdadeiro exemplo de vida. De repente você também passa por alguma dificuldade emocional, pode ser que aquele pensamento de tentar desistir, às vezes comece a fazer ninho aqui na tua cabeça, mas eu tenho certeza que casos como a Andressa servem para inspirar a gente. Dá uma olhada. Versatilidade é com ela. Essa super mulher não para. A Andressa é professora de dança, mãe, vendedora de shopping, estudante de educação física, se arrisca como pedreira, pintora e ainda é atleta de calistemia. Nome estranho, né? São exercícios físicos que usam o peso do próprio corpo. A minha rotina é muito cansativa, né? Então tenho que arrumar um tempinho para tudo. Nas redes sociais, ela faz sucesso dançando, se exercitando nas barras e colocando a mão na massa, e colocando a mão na massa, literalmente. e logo após eu vim morar aqui. Então eu vi que precisava mexer em algumas coisas. Então eu mesma optei por fazer, porque eu não tinha condições de estar pagando alguém para estar fazendo o serviço para mim. E sabe como ela aprendeu todo o serviço pesado? Pela internet. E eu vi também que tem muitas mulheres que fazem o mesmo trabalho. Então eu busquei mais vídeos de mulheres influenciadoras para estar conseguindo fazer. A pintura e a construção viraram terapias. É o momento que ela ocupa a mente. As obras ajudam a encarar o luto que Andressa vive há cinco meses. A perda do namorado. Ela conheceu a calistenia através do Bruno, que morreu enquanto praticava a modalidade. Ele sofreu uma queda e bateu a cabeça no chão. Não superei. Não vai ser fácil superar. Porque a gente, nós dois, era muito, muito juntos. E logo após a perda dele, eu vi que eu não precisava, que eu não deveria ficar parada, que eu deveria dar continuidade no que nós tínhamos planejado juntos. Toda vez que eu mexo alguma parte da obra, não tem como não lembrar dele. Toda vez que eu vou fazer um treino, seja em academia, seja na calistenia, não tem como lembrar. A calistenia poderia ter transformado num trauma para Andressa, mas virou motivação. Ela tinha planos de ter um centro de treinamento com o namorado e não desistiu. No quintal de casa, Andressa está construindo o espaço que sonhou com o Bruno. Como uma boa mestre de obras, Andressa já capinou o lote, construiu um muro e está nivelando o terreno. Andressa confessa que às vezes bate um desânimo. Mas nessa hora, quem acompanha a luta dela sempre aparece para dar forças. Desistindo não ia ser a solução, né? Então eu recebi bastante mensagens positivas nas minhas redes sociais, telefonemas de amigos, conversando bastante comigo. E você acha que ela vai parar por aqui? Depois do centro de treinamento de calistenia, já tem outro projeto. Essa casinha aqui vai virar um estúdio de dança, para Andressa receber as alunas em casa. Definitivamente, essa mulher não para. Eu sempre vou procurar algo a mais para acrescentar, para agregar, para me aperfeiçoar.